No Jornal da Manhã, Paraná. A Federação das Indústrias do Paraná considera positiva a criação de uma política industrial para o país, mas defende que ações sejam efetivamente colocadas em prática. Chamada de Nova Indústria Brasil, a proposta foi apresentada ontem pelo governo federal e tem como objetivo alavancar o Estado como principal indutor do desenvolvimento nacional. Para isso, o programa prevê 300 bilhões de reais em financiamentos destinados a uma nova política industrial até 2026. Essa quantia será gerida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, a Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, e também a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. O financiamento será disponibilizado por meio de linhas de crédito de recursos captados no mercado de capitais em alinhamento aos objetivos e prioridades do programa. O plano define como objetivos da política de industrialização a melhoria da produtividade e da competitividade nacional e o reposicionamento do Brasil no comércio exterior. Para isso, o programa abrange seis grandes áreas consideradas prioritárias. Agroindústria, complexo industrial, da saúde, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, transformação digital, bioeconomia e transição, energética e também tecnologia de defesa. Em discurso de lançamento do programa, o presidente cobrou os ministros por resultados econômicos concretos e reforçou que o fato do Brasil ter alcançado a posição de nona economia mundial não é motivo de orgulho. É muito importante para o Brasil que a gente volte a ter uma política industrial inovadora, uma política industrial totalmente digitalizada como o mundo exige hoje e que a gente possa superar de uma vez por todas esse problema do Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido. Nós estamos sempre, sempre na beira, mas nunca chegamos lá. Ou seja, nós tínhamos chegado à sexta economia, voltamos para a décima segunda, chegamos à nona agora, mas não porque a gente cresceu muito, porque os outros caíram. Isso não é motivo de orgulho. Ontem, depois do anúncio do governo federal, a Federação das Indústrias do Paraná se posicionou por meio de um comunicado. A entidade classificou como positiva a proposta, mas reforçou que as iniciativas precisam ser colocadas em prática. Edson Vasconcelos, presidente da FIEP, comentou o plano lançado pelo Palácio do Planalto. Vamos ouvir. O contexto geral mostra que há uma preocupação com a política nacional. Nós entendemos que dentro desse pacote se fala muito em compras públicas, em subvenção. É importante, talvez, que a percepção do Estado também de orientar que as compras sejam voltadas para a indústria nacional. Acho que isso é política correta. O Paraná já faz isso junto com o SEBRAE. Nós potencializamos as compras públicas que elas sejam orientadas às compras regionais e compras nacionais, estaduais. Mas, sim, nós precisamos colocar todo esse discurso em prática e, para isso, nós precisamos entender as características de cada Estado e cada região. O Paraná, cabe a nós, aqui da Federação, buscar uma sinergia com esses capítulos, aquilo que vier de crédito, de orientação de crédito, para poder fazer que aconteça com mais rapidez. Novamente, o pacote em si não é um pacote ruim, porém, precisamos colocar em prática. Entre outras medidas anunciadas pelo governo e que fazem parte do programa, estão a implantação de um regime especial tributário para a indústria química, um projeto de lei que reduz o prazo para registro de patentes e a destinação de R$ 20 bilhões para a compra de maquinário nacional para a agricultura familiar. Além disso, também estão previstos um novo programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores e displays, quase R$ 20 bilhões para a ampliação das exigências de sustentabilidade de automóveis e a elevação da mistura do etanol à gasolina, de 27,5% para 30%. Olha, entre tantas falas desencontradas ultimamente do Lula, essa tem sim pontos positivos, ele acerta quando ele aposta na indústria, tem esse que meio JK, ele quer ser um Juscelino Kubitschek, não sei se vai conseguir, mas a fala certa quando olha para a economia mundial, é a primeira vez que eu vejo o Lula fazer isso, pelo menos nesse mandato, Pedroso, sendo honesto, os outros caíram e nós ficamos aí nesta maré, alguns economistas chamam de eterno voo de galinha do Brasil, outros falam que nós vemos de uma bolha, a nossa economia incha, não cresce, e daí quando vem um vento mais forte a gente desincha e acaba caindo, então é importante ter essa consciência e não é para se sentir menor ou ter síndrome de vira-lata, não, é para reconhecer os verdadeiros problemas e poder crescer de verdade e apresentar ao mundo tudo o que nós temos, não é, Pedroso? O que você achou dessas decisões aí, desses anúncios do governo federal em relação à indústria? Olha só, primeiro, que a preocupação com a indústria é fundamental, só que o governo está míope, ele olha para um lado quando deveria olhar para o outro. Por que eu falo isso? Eu tive o cuidado de olhar no detalhe, tanto o relatório anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento e também o material divulgado ali pelo BNDES e IBGE. O que acontece? Dentro de todo esse pacote, desses 300 bilhões de reais, você percebe que o governo está direcionando recursos como fez no passado, medidas e ações que já se mostraram ineficientes no governo Dilma, no governo Lula, essa política que talvez, de novo, eleja alguns campeões nacionais. Percebam, até parte dessa questão do conteúdo nacional, que é diferente das compras públicas, que falou aqui o presidente da FIEP, mas mostra ali um trabalho que não funcionou. Nem quando a gente tentou implantar a indústria do petróleo, quando nós tentamos ali qualificar a indústria naval, nada disso deu certo. Porque vai contra as evidências internacionais dos melhores caminhos. O Brasil precisa aprender com aquilo que ele fez bem e que deu certo. Tem que entender o que fez o Brasil ser uma potência em parte da indústria de aviação da Embraer. Opa, trouxe tecnologia, desenvolveu o capital humano, desenvolveu ali pesquisadores, elaborou e consolidou o ITA. Como que o Brasil fez ser um sucesso no agronegócio? Quando desenvolveu a Embrapa, quando desenvolveu pesquisa, não simplesmente dando crédito subsidiado para os amigos e para os compadres. Existe uma tese de doutorado aqui da UFPR que mostra que a política industrial da Dilma deu muito e deu muito errado. Que o dinheiro investido não serviu para aquilo que se propunha. E mais do que isso, você perceba, nós estamos discutindo ali uma política de subsídios de supostos 300 bilhões de reais. E ao mesmo tempo, com a mesma mão, discutindo a possibilidade de reonerar a folha de pagamento que vai levar desemprego para a própria indústria. Então, faz pouco sentido. O Brasil, com essa vontade de ser indutor, interfere na economia, Mark. E, pelo visto, o resultado, eu espero que seja diferente. Mas seguir o mesmo caminho que foi no passado, nós vamos ter grandes gastos, grande corrupção, os amigos do rei ganhando muito dinheiro e a indústria e a estrutura macroeconômica do Brasil sofrendo. Porque é isso. Você coloca juros subsidiados com uma mão, você toma dinheiro da sociedade com a outra. Ou seja, todos nós pagamos por essas benesses que o governo quer fazer. Mas, enfim, eles acham que sabem como usar o nosso dinheiro melhor do que nós mesmos. Agora, Pedro, você falou da Embraer. É importante citar esse exemplo aí, que outras empresas, até mundo afora, não copiam e acabam se dando mal. Por que a Embraer cresceu? Porque ela investiu em tecnologia, obviamente, mas porque ela foge desse debate aí, Pedro, de conteúdo nacional, de compras nacionais. Ela compra o que é bom. Ela é uma montadora de aeronaves. Ela vai ao mundo, compra o que é bom. A melhor peça desse segmento é a francesa. Traz lá. A melhor peça desse outro momento é a americana. Traz lá. Ela traz o que é de melhor, domina a tecnologia da montagem e vende ao mundo. Chegou com isso, com isso, ao posto de maior vendedora de jatos do planeta. Desbancou outros países com mais tradição em montagem de avião. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, às vezes, fica nesses discursos. Não, porque tem que valorizar o que é daqui. Claro que tem. Óbvio que tem. Mas hoje nós temos aviões brasileiros voando várias partes do mundo. Porque a Embraer entendeu que, claro, o que puder comprar daqui, vai comprar. Mas nós temos que investir na tecnologia para desenvolver coisas boas aqui. E não só comprar por comprar, porque acaba ficando aí aquele peso, sabe, morto. Você não compra o que é melhor ou paga mais caro, sendo que há outras opções mais rentáveis no exterior, por essa coisa de contar nacional, de conteúdo nacional. Temos que repensar sobre isso. Isso é quase como a vaca sagrada no Brasil. Não se pode falar mal disso. A Embraer deu certo não seguindo esse caminho, Pedro. Exatamente. Porque as nossas indústrias, elas precisam ser colocadas no mundo. Então, se nós garantirmos ali que as torneiras que deixam ineficiente ali o Estado brasileiro que pesa em cima da indústria, elas vão conseguir concorrer. É isso. O que a gente precisa, de fato, levar adiante é que o Estado, como disse o Javier Milley na sua fala em Davos, ele não é a solução, ele é parte do problema. Se a gente conseguisse reduzir a quantidade de gastos do governo, a gente reduziria os juros, facilitaria o ambiente de negócio. Se você diminuísse a regulação para exportar, os tributos de exportação, você conseguiria colocar o Brasil no mundo. Melhorasse a infraestrutura e logística, você reduziria o custo, colocaria o Brasil no mundo. É isso. O que é competitivo no Brasil, Mark, é aquilo que não fica preso por essas amarras e compete no mundo. A Embraer compete no mundo, o agronegócio compete no mundo. Algumas indústrias nossas competem no mundo. É disso que a gente precisa e não de políticas de subsídio, como a gente muitas vezes acompanha até na indústria automobilística. Me chamou a atenção essa questão desse conteúdo nacional. Um dos casos é essa questão da agricultura familiar que agora querem mecanizar, que estão certos, mas eles querem fazer com a indústria nacional. Ou seja, não querem saber se o melhor trator vai ajudar de fato ali o pequeno agricultor. Eles querem ajudar de novo aquelas pessoas que estão ali produzindo. Talvez aquela turma que teve o escândalo dos tratores do centrão das emendas parlamentares fique mais feliz de novo com esse tipo de ação. Enfim, de novo, sendo repetitivo, mas ganham os amigos do rei, mas a conta é nossa. 7h47. Repita. 7h47. Ainda falando de economia, Pedroso, temos três minutos. Eu estou com uma dúvida. Eu estou com uma dúvida.